Jogo do Só Perguntas com a loira do banheiro Oiê, alô turminha Eu não achei que você fosse tão carismática, loira do banheiro Eu acho importante ser simpática Nesse jogo a gente vai fazer uma cena E a gente só pode fazer perguntas um pro outro Amanda, me diz um lugar aleatório pra começar essa cena Num tribunal Você tá preparada, loira do banheiro? Preparadíssima, adoro ganhar Valendo! Você estaria disposta a entrar na maior batalha judicial dos últimos anos? Que tipo de aventura você tá me convidando? Você pode primeiro colocar essa peruca de juiz do século XVII? Me dá aqui Droga, eu sou muito ruim Você precisa de alguma ajuda jurídica? Quanto você tá cobrando a hora? Não aceito fiado 2x0 contra a loira do banheiro Odeio esse jogo Agora eu sou a cliente Você pode me ajudar? Que tipo de ajuda se faz necessária? Você seria capaz de processar um milionário? Eu não tenho opções Não, não Essa é minha Dá pra mamãe Eu quero continuar sendo cliente Pode ser, vamos lá O senhor é advogado? Você não viu o meu nome na porta? Kleber? O próprio Toma, Eric! Empate! Rodada de desempate contra a loira do banheiro Se eu perder, acontece alguma coisa comigo ou tá suave? Não, pode ficar tranquilo Eu só diria pra você ficar um pouco longe do banheiro Então eu vou ter muita fé Mas vamos lá Era você que queria falar com a juíza? Por algum acaso ela teria um horário pra falar comigo agora? O que você precisa de mim? Posso te pedir informações confidenciais? Quanto você tá disposto a pagar por elas? Já caiu o dinheiro do auxílio? Não, ainda não caiu 3x2 Isso é vitória Vitória do time dos que não são espíritos Eu acho que, às vezes, perder pode ser bom, né? Eu já perdi a vida